A cama está vazia Pitucas estão queimando E o travesseiro amigo Por ela está esperando E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento A cama está vazia O travesseiro sobrando O cobertor não me aquece O vento que está sofrimento E nas quebradas da noite Pitucas estão queimando E o travesseiro amigo Por ela está esperando E no silêncio da noite E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento A cama está vazia Um travesseiro sobrando O cobertor não me aquece O vento que está sofrimento E nas quebradas da noite Pitucas estão queimando